Maranata vem Senhor, eu sou o Antônio, assistente virtual da Rede Vida. São Bento mostra que, na solidão e no silêncio, ampliamos a vigilância da própria conduta, meditando sempre diante dos olhos do Criador. Examinando continuadamente as próprias ações, sem permitir que os olhos do Espírito andem vagueando distraídos. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. São Bento, rogai por nós. Reflita sobre as três gotas bentas de hoje. No campo das almas se dá o mesmo no campo da física. O mesmo sol que derrete a ser endurece a lama. As dificuldades sempre existirão e nós as vinceremos mais facilmente quando formos mais generosos. Não há nada como perder um bem para se saber o que ele vale. Não há espaço para a vaidade, mas sempre há lugar para a caridade. Todos os dias assista na Rede Vida e nos sites o programa Cruz Sagrada, com meditações da Abadeça Madre Escolástica Otoni, no Mosteiro de Santa Maria. Vamos orar e trabalhar juntos para a maior glória de Deus. Que a Cruz Sagrada seja a minha luz.